A nova Brigada de Incêndios será formada por 10 bombeiros da reserva que deverão atuar por um prazo de 2 anos, podendo ser renovado por igual período. A Brigada concentrará sua atuação no prédio do Tribunal de Justiça, podendo também atender outras unidades judiciárias da capital e do interior. A intenção é que a Brigada nunca seja usada, mas no caso de precisar dos serviços, os profissionais estarão 24 horas à disposição no socorro às pessoas. Convocamos bombeiros da reserva remunerada e não reformados, bombeiros que fizeram exames médicos, exames físicos, passaram por um treinamento específico como brigadistas, para que viessem aqui dar suporte ao prédio do Tribunal de Justiça. Com a implantação dessa brigada, o Tribunal de Justiça de Alagoas se torna o primeiro órgão público do Estado a ter uma Brigada de Incêndio. Assim como a Guarda Judiciária, a Brigada Militar de Incêndio tem a marca do ineditivo. O que é que nós fizemos? Colocamos a serviço do Poder Judiciário, dos servidores, dos juízes, dos judicionados, É toda uma mão de obra extremamente qualificada, que estava na reserva, em condição de trabalhar, em condição de ser útil e de prestar um excelente serviço. O sargento José Herman esteve quatro anos aposentado e agora retornou às atividades. Para ele, esta nova experiência é muito bem-vinda. É sempre bom a gente passar os conhecimentos que a gente adquiriu durante a jornada nativa e dar o suporte maior aqui ao TJ.